Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo pra vocês. Vamos lá então. Seguindo-nos aqui. Só dinheiro. Um baúzinho aqui. Vamos subir aqui de volta? O rato aqui, deixa eu falar com o rato. Que coisa que eu vou falar com o rato aqui, deixa eu falar com o rato aqui. Mas isso é um rato, não é? Um conundrum, um... O que é? Você vai precisar. Eu achei que você não olhou, certo? O que é que é o rato aqui, não é? Uma por cada coisa. É fácil. Sim, claro. Espero que você não morre. Bom, bom de conhecer você também. Aqui tem mais bagagem. Eu vou dar uma dívida pra nós. Muitas coisas aqui pra gente. Vou levar. Lá tem mais bagagem. O que é? O que é que eu acho que... Dá pra ir? Não sei se isso aqui é armadilha, ela é uma salvada, não sei se isso aqui é armadilha Aqui não, liturgia, aqui tem uma armadilha Aqui é o único lado que abre isso aqui, isso aqui bateu acho Aqui a gente vai ter outra batalha Aqui tem uma armadilha que eu acho que dá pra pegar os caras por trás, ou não dá, deixa eu ver Bota todo mundo aqui com um... não lembro de que dá pra fazer isso Deixa eu ver Não é que aparecem os caras aqui Ué, dá pra passar na armadilha aí mano Aqui tem uns caras aqui Ó, vou tirar, vamos ver se os caras vão aparecer Viu? Não fui de uma batalha não Não fui de uma batalha não Aqui era sempre um bem vindo Não fui de uma batalha não Não fui de uma batalha não Não fui de uma batalha não Nossa... Olha o cara que está saindo uma porrada aqui Beleza Não tem nada para fazer Isso Dá para acertar o cara lá? O cara estava na ponta e morreu Tem uns totes aqui Tem uns totes aqui Tem uns totes aqui Acho que é só jogar uma droga nele Tem outro cara Pode ser outro cara do nada aqui Ah, está trocando de lugar com o cara O que você trocou de lugar? Entendi não Não sei se vai pegar uma área Ah, se o cara fez eu matar o cara Está bom né Está amaldiçoado esse cara aqui Desce Não dá para descer não? Deixar ele perto aqui Deixar ele perto aqui Isso é um choque Choque todo mundo, meu Deus Claro que o cara ia bater em mim Não dá para niña Tem uma arma Mas tenho outro craque aqui Mano Ok Quick As irmãs Ah tá com resistência em Ah tá, o cara cheio de magia e de movimento De novo? Ninguém tá precisando de vida aqui Acho que ninguém tá precisando de vida no meu time O que eu fazer é meter porrada nesse bicho aqui Jogou bicho? Tentar sair daqui e pegar aquele cara lá A-ha-ha-ha-ha-ha É um bicho meu que tava morrendo aí mano Mais uns totem aqui, totem gelado O cara vai ficar esse movimento de novo O rabuz congelou tudo Tá bom De novo ele tá fazendo matar o cara, tá bom Tá bom É um bicho É um bicho É um assassino no meu time E agora alguém vai tomar uma lapada nas costas Você vai ficar invocando os outros Não sei né Ah é você que fica invocando o bicho Né cara O que ser derrotado é você Beleza então Porque aqui não tem como fazer nada Né Tá tudo um negócio Tem que derrotar ele ali em cima Tem que derrotar ele ali em cima Tem que ter porrada nele Tem que derrotar ele Tá mais totem aqui Eu esqueci de tomar uma parede ali mano O negócio era para atacar no cara que está do seu lado Agora você não anda né bicho, você vai fazer o que aí O que o bicho está fazendo mano Ah tá, valeu Valeu mano Mano, está uma enrolação esses bichos Como é que vai ficar? Ah tá, valeu, vai encher a vida do cara todo filho da puta Ah os caras congelaram meus bichos todos Meu Deus cara Caralho, que ridículo mano Que ridículo, que luta ridícula mano Vamos ou não Vamos ou não Ah, tá bom né Claro Ah, que ele vai fazer isso de novo Ah, pelo amor de Deus né mano Ok, morreu Ok, morreu Ok, morreu Olha que você vai matar meu bicho né filho da puta Escroto Escroto Caralho Mano, o que esse cara está fazendo mano, já acabou Ele está invisível Ele está invisível Ah, não é possível não mano Mano, o bicho mano De novo Você está de sacanagem cara Tá bom Valeu Meu Deus do céu cara Estou escroto cara Na moral Cadê o Tudo está aqui veneno né Então não adianta botar um toto aqui Que está tudo venenado Olha só Bosta disso aqui mano Olha só Mathe, esse bicho aí meu filho Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Pronto Caralho Que toço escroto mano Que demora Para eu poder jogar água nesse toço aqui mano A chuva não foi não Que luta escrota foi essa mano Escroto bicho fica toda hora invocando bicho Jogando magia Veneno Congelando Jogando toças O que que vamos fazer aqui? Sai daí mano Sai do veneno Caralho Que burro mano Olha aí Sério mesmo Agora o bicho O bicho não dá nada Só dá a cispira né Deu bastante coisa ali Deu bastante coisa ali Acho que aqui Acho que aqui não tem nada não Mas tem uma coisa aqui que eu ganhei Um anel da cuspira Esse anel Isso aqui está com maldição né E dá um de invocação Uma invocação assim Inteligência aqui Invocação Que é só isso né Deu um anel Deu um cinto Pra gente ver de casa Iniciativa Acho que o moleque estava precisando de um cinto Só com aquele Cinto Ah acho que não deu né Acho que não Não lembro que tem vindo uma arma Deixa eu ver aqui Tô massa Arma de uma mão E uma peixeira E uma peixeira Da poa E uma peixeira Nossa mano Ele tá muito mais ajudando ele E uma peixeira E uma peixeira E uma peixeira Isso assim Faz os itens receitas e floram E isso aqui Que é Um xochi Que bom Bom pessoal A gente vai terminar aqui até o próximo vídeo, valeu, fui